Música Pernetele prende a carreta a ida, não motorizada a rua, também viola sinais de trânsito. Polícia Nacional Timor-Leste, Lirúcia, Polícia, Secção Trânsito, Município de Ilha e a Sexta Né, a operação no capital Dili, onde controla o movimento do transporte público no privado círculo e cumpre sinais de trânsito. E a operação Né, Polícia, Trânsito, identifica a carreta a ida, não motorizada a rua, para contra sinais de trânsito e edifício em Beixada Portugal Núi, no Banco Mandiri. Também a carreta no motor rua Né, para contra regras, Polícia, Trânsito, Município de Ilha e a Sexta Né, onde está a carreta a refere, não motorizada a rua, está a carreta a trânsito. E a operação Né, Polícia, Trânsito, Município de Ilha e a Banco Mandiri, Né Oin, comandante Polícia, Trânsito, Município de Ilha, discute mal o motorista a ida, também para ocupar a estrada. E a operação Né, Mós, Mós, o acidente a ida e a Banco Benú, Né Oin, motorizada no marca Verza, só que carreta a trânsito Né Odamapant, onde resulta o motorista Aincanec Bot, no Polícia, Trânsito, Louriqueiras, motorista Né, para o Hospital Nacional Guido Vradares, onde há o tratamento. João Carlos, Tito Silva, Ziamen.